A lei do mais te amo A lei do mais te amo Quero lhe falar De tantas coisas que eu não sei Se na certeza você vai acreditar Quero lhe dizer Um lindo verso de amor E por onde você for Eu quero estar Você me dá pra ser Sempre estar No meu desejo Nem quero saber Quem dará O último beijo E além do mais A lei do mais te amo E além do mais O último beijo Quero lhe falar Quero lhe falar De tantas coisas que eu não sei Se na certeza você vai acreditar Quero lhe dizer Nem quero saber Nem quero saber Se na certeza você vai acreditar Se na certeza você vai acreditar Legal, Balmy Legal, muito bom Muito bom Obrigado, meu irmão Se na certeza você vai acreditar Obrigado.